Tá ansioso porque você não faz ideia do que estou fazendo Nem tente entender, mas essa prova está te amadurecendo Onde você vê deserto, eu vejo o processo Onde você sente dor, eu vejo experiência pra você contar Quando lá chegar, quando lá chegar Você só enxerga a perda, mas é livramento Porque antes do alívio tem o sofrimento Não permita que essa luta roube a sua paz Mas deixa Deixa, deixa eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo O amanhã não te pertence, só compre em mim Deixa, deixa teus projetos comigo Deixa eu cuidar dos teus sonhos Os meus planos são melhores Onde você vê deserto, eu vejo o processo Onde você sente dor, eu vejo experiência pra você contar Quando lá chegar, quando lá chegar Você só enxerga a perda, mas é livramento Porque antes do alívio tem o sofrimento Não permita que essa luta roube a sua paz Mas deixa Deixa, deixa eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo O amanhã não te pertence, só compre em mim Deixa, deixa teus projetos comigo Deixa eu cuidar dos teus sonhos Os meus planos são melhores O que eu olhou não viu, ouvido não viu E nem sequer subiu ao seu coração É o que eu planejei, é o que eu preparei É o que eu redevei pra você O que eu olhou não viu, ouvido não viu E nem sequer subiu ao seu coração É o que eu planejei, é o que eu preparei É o que eu reservei pra você Deixa, deixa eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo O amanhã não te pertence, só confia em mim Deixa, deixa teus projetos comigo Deixa eu cuidar dos teus sonhos Os meus planos são melhores Os meus planos são melhores Deixa, deixa eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo O amanhã não te pertence, só confia em mim Deixa, deixa teus projetos comigo Deixa eu cuidar dos teus sonhos Os meus planos são melhores Então deixa Obrigado, Deus Obrigado, Deus Eita, Glória Armadilha preparada Pra você É uma guerra espiritual Que você não vê O inimigo rodeando Querendo atacar Mas o senhor dos exércitos Chegou aqui pra guerrear Ele vai exaltar o humilhado Ele vai abater o exaltado Ele entra contigo no fogo E caminha no fogo ao teu lado Ele vai confundir o inimigo Ele vai te livrar do perigo Ele vai trovejar contra eles Ele vai te esconder no abrigo Ele livra do arco de longe Ele livra da lança de perto Ele queima os carros no fogo Ele é provisão Seja no vale ou na caverna Nosso Deus está sempre perto Deus vai fazer uma coisa nova Vai mudar a cena Vai fazer a roda grande passar dentro da pequena Vai fazer surpresa quente aqui na terra Deus já ganhou essa batalha E o inimigo bateu em retirada Esse problema até parece grande Mas pra Deus é nada Essa muralha aí Pra nosso Deus é nada Esse gigante aí Pra nosso Deus é nada Essa doença aí Essa doença aí É nada É nada É nada É nada A tempestade aí Pra nosso Deus é nada Uma ver com o melho aí Pra nosso Deus é nada Esse levante aí É nada Pra nosso Deus É nada É nada A armadilha preparada Pra você Sabe? É uma guerra espiritual Que você não vê O inimigo rodeando Querendo atacar Mas o Senhor dos Exércitos Chegou aqui pra guerrear Ele vai exaltar o humilhado Ele vai abater o exaltado Ele entra contigo no fogo E caminha no fogo ao teu lado Ele vai confundir o inimigo Ele vai te livrar do perigo Ele vai trovejar contra eles Ele vai te esconder no abrigo Ele livra do arco de longe Ele livra da lança de perto Ele queima os cargos no fogo Ele é provisão Seja no vale ou na caverna Nosso Deus está sempre perto Deus vai fazer Uma coisa nova Vai mudar a cena Vai fazer a roda grande Passar dentro da pequena Vai fazer surpresa quente Aqui na terra Deus já ganhou Essa batalha E o inimigo Bateu em retirada Esse problema até parece Grande Mas pra Deus É nada Essa muralha aí Pra nosso Deus é nada Esse gigante aí Pra nosso Deus é nada Essa doença aí É nada É nada É nada A tempestade aí Pra nosso Deus é nada O mal é primeiro aí Pra nosso Deus é nada Esse levante aí Esse levante aí É nada Pra nosso Deus é nada A tempestade aí A tempestade aí Pra nosso Deus é nada O mal é primeiro aí Pra nosso Deus é nada Esse levante aí É nada Pra nosso Deus é nada Esse levante aí É nada Pra nosso Deus é nada É nada É nada É nada Que no deserto Que no deserto tu estás Cuidando de mim De um lugar alto Não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Não preciso ver fenômenos Pra crer em ti Não troco nossa comunhão Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar Palácios, riquezas Como um deserto isso vai passar Por isso resistindo estou E quando as minhas forças se esgotar O teu anjo vai me alimentar Te adorar É o que sustenta Me de pé Eu não vou Não vou perder A guerra Te louvar Em meias tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas vou te ser Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Eu não preciso transformar Pedras em pães Para provar Que no deserto tu estás Cuidando de mim De um lugar alto Não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos Pra crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar Palácios, riquezas Como um deserto isso vai passar Por isso resistindo estou E quando as minhas forças se esgotar O teu anjo vai me alimentar O teu anjo vai me alimentar E te adorar Em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim E te adorar E te adorar O Senhor está cuidando de mim Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração do que não é seu Eu sei que todas as noites tu vens Pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração Que eu sou teu Ei pai Olhando pra você me lembro bem Das noites que passei Que lutei aqui Pensando em estar sozinho Sem ninguém por perto E eu Mesmo tão sozinho não desanimei Pois sabia que cuidarias de mim Mesmo sem eu merecer Me daria a sua mão Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração do que não é seu Eu sei Eu sei que todas as noites tu vens Pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração Que eu sou teu Teu Eu sou teu Eu sei que nunca me deixou Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração do que não é seu Eu sei Eu sei que todas as noites tu vens Pra acalmar a minha mente Livrando o meu coração do que não é seu Eu sei que todas as noites tu vens Pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração Que eu sou teu 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 Eu sou teu Eu sei que não é seu Eu sei que nunca me deixou Sua Eu sei que eu sei quehh Eu sei que nunca me deixou A CIDADE NO BRASIL 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 Aleluia! Aleluia! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aleluia! A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MERCIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CADADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O BRASIL Que tu fizeste Eu estou contigo Não temas, pois eu estou contigo Estou cuidando da tua casa Decretando vitória Decretando milagre Oh, isso aqui, ó E se o teu barco parecer que vai naufragar Eu imagino Está balançando pra lá e pra cá Será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir chegar no alto? Cadê Jesus? Cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí Andando sobre as águas Não é um fantasma, não É Jesus, é Jesus E chegou pra decretar vitória Olha, 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 olha Sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu Sou eu Sou eu, sou eu Sou eu, dono do vento Sou eu, dono do tempo Ninguém pode te ajudar Ninguém pode te levar Vão até duvidar Mas se Deus tem um plano Ninguém pode te ajudar Todos vão criticar Todos vão criticar Mas Mas se Deus tem um plano contigo Ninguém impedirá Ninguém vai impedir o que Deus já decretou pra você Receba o teu milagre em nome de Jesus Deus não rejeita a oração Oração é alimento Nunca vê o justo sem resposta Ou ficar no sofrimento Basta somente esperar O que Deus irá fazer Quando Ele estende suas mãos É a hora de vencer Então louve Simplesmente louve Tá chorando louve Precisando louve Tá sofrendo louve Não importa louve Seu louvor invade o céu Deus vai na frente Abrindo o caminho Quebrando as correntes Tirando os espinhos Ordena os anjos Pra contigo lutar Ele abre as portas Pra ninguém mais fechar Ele trabalha Pra o que nele confia Caminha contigo De noite ou de dia Pega suas mãos Sua bênção chegou Comece a cantar Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor A gente precisa entender O que Deus está falando Quando Ele fica em silêncio É porque está trabalhando Basta somente esperar O que Deus irá fazer Quando Ele estende suas mãos É a hora de vencer Então louve Então louve Simplesmente louve Tá chorando louve Precisando louve Tá sofrendo louve Não importa louve Seu louvor invade o céu Deus vai na frente Abrindo o caminho Quebrando as correntes Tirando os espinhos Ordena os anjos Pra contigo lutar Ele abre as portas Pra ninguém mais fechar Ele trabalha Pra o que nele confia Caminha contigo De noite ou de dia Pega as suas mãos Sua bênção te vou Começa a cantar Com muito louvor 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 Obrigado.